Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui novamente no ateliê do professor Marcos Venele e hoje nós vamos fazer aqui um buquê de rosas, na verdade não é bem um buquê, é um arranjo de rosas para homenagear sabe o que? O dia dos namorados, na verdade o mês dos namorados e nada mais oportuno do que rosas, por que não? E aí o professor deixou esse fundo previamente feito, vocês podem ver um fundo bem aquarelado, naquele estilo bem Marcos Venele mesmo, puxando ali para aquarela, para porcelana, enfim, trabalhou ali com azul turquesa, branco, pele, cores ali muito bacanas e agora o professor está ali com uma mistureba de tinta que eu vou falar para vocês qual que é, é o carmim com um pouco de vermelho chinês, é um vermelho francês e branco e aí o professor misturou até um pouco de azul também, né professor? É esse turquesa que está misturando no carmim. Fica meio roxinho, né? Isso. E aí o professor vai fazer as rosas as rosas ali bem aquareladas ali, bem porcelanizadas, vai ficar muito legal galera, uns tons ali bem diferentes, que o professor vocês sabem como é que é, né? Sempre traz uma novidade aqui para nós. E aí vamos acompanhar ali no fundo, ó, olha a mistura ali do carmim com um pouco de azul turquesa e puxa ali um tom mais meio arrocheado, e já jogou um vermelho francês ali no meio do miolo, enfim, essa rosa aqui que está virada para frente. Muito bom. O professor vai marcando ali as áreas de sombra. É, depois eu vou entrar com os brancos. Perfeito. E vai só tomar canas sombras. Ok, professor. Olha lá, vai novamente ali naquela outra rosinha que está virada, o professor também joga ali um, vai jogando os miolinhos ali, o vermelho francês. Aí você vê, ele tá com o pincel meio sujo, sem medo de ser feliz. A tinta está bem diluída, para dar aquele aspecto aquarelado ali na tela. Agora o professor pegou um pincelzinho menor, vai ali no azul turquesa, pegou um pouco de carmim branco, e vai puxando um tom ali, ó, bem arrocheado, e já vai fazer umas impressões ali levemente de luz ali naquelas pétalas na lateral da rosa. Agora vai para o miolo. Muito bom, hein? É legal ver você trabalhando essas luzes e esses tons. Sensacional. Muito bacana. Na verdade, eu estou demarcando aqui para ver qual o tom que vai dar, né? Tá. Muito legal. Ali já vai puxando, vocês podem perceber que são três rosas, uma maior, mas projetada aqui na frente, duas rosas menores, e tem uma mais perdidinha lá no fundo, meio que um botãozinho lá no fundo. Muito bom. O professor jogando ali as misturas, deixando a tinta se envolver com o fundo. Muito bacana. Show de bola. É, senhoras e senhores, a gente pode até ficar tentando narrar toda essa miscelânea de cores, mas o mais legal mesmo é acompanhar a evolução, porque as cores não estão variando. São carmim, o vermelho francês, o branco e um pouquinho do azul turquesa. O que faz a diferença é essa combinação que você está fazendo aí, né, professor? Na verdade é a mistura do fundo com a rosa, né? Que vai formando os tons. Que vai ficando bem aquarelado, bem porcelanizado, né? Eu usei os dois termos, aquarelo e porcelana, porque é o que lembra, olhando, a superfície lisa, como da porcelana, porém um pouco aquarelada também. Olha que legal. E trabalhando bastante com o branco ali, hein? Aquele esqueminha que você utiliza sempre, né, de deixar a parte ali se fundindo. Isso, deixar essas bordas mais... Com o fundo. E essa pincelada, esse formato sensacional, hein? É muito legal, muito prazeroso acompanhar ali o professor Marcos Veneli trabalhando com muita autonomia esses fundos aí. E eu sempre lembro aqui no canal que é fundamental, né, a gente fazer um fundo bacana nas rosas, nas paisagens e tal. Porque depois quando você for trabalhar as luzes, isso vai fazer toda a diferença, né, na composição ali das rosas ou mesmo das paisagens. Nossa, olha como ficou leve. Que legal, hein? Mas já começa a ganhar uma outra cara, né? Porque quando você joga as primeiras pinceladas, como a tinta tá muito forte, ela não tá envolvida com os outros tons ali. Mas na hora que você começa a fazer essas misturas, vai ficando muito bonito, olha. Agora eu joguei um pouquinho do alaranjado aqui também. Tá, essa na lateral aí, né? Legal. Então entrou aí uma quarta, uma quinta cor aí, né? O professor começou a trabalhar com carmim, vermelho francês, um pouco do azul turquês e o branco e agora um pouquinho do laranja também. Muito bom. Agora vem uma misturebinha ali, ó, com o branco e o vermelho francês. Obrigado. Galera, você que tá chegando agora, que tá acompanhando a gente aqui, que ainda não conhece os trabalhos aqui do professor Marcos Venere, e também não conhece os meus trabalhos aqui no canal, fique à vontade em explorar os nossos vídeos. A gente tem uma coletânea aqui bem bacana de paisagens, casarios, marinhas, rosas, diversos tipos de flores, flores exóticas, como antúrio, copo de leite, tem também a série de frutas do professor Marcos Veneli, tem umas composições de rosa redutê, onde o Marcos Veneli ensina a fazer toda a transparência ali dos vasos de vidro, tem um vaso de porcelana, enfim, explora bastante e não deixa de se inscrever aqui no canal, é muito importante para a gente que você se inscreva no canal, que ative o sininho, que compartilhe o nosso conteúdo, porque aqui toda semana tem vídeo novo, toda semana a gente produz conteúdo de qualidade pensando em vocês. E a única contrapartida que a gente pede é para se inscrever no canal e ativando o sininho, quando a gente coloca o vídeo no ar, você automaticamente já recebe lá a notificação, tem oportunidade ali de acompanhar. Olha que bacana que está ficando esse fundo, que suave que ficou, hein Marcos? Cara, eu, assim, cada tela de rosas que a gente faz aqui, você consegue surpreender a gente, sinceramente. Quando você começou a misturar aqueles tons, eu falei, meu Deus do céu, o que vai sair disso, né? Eu acho que a impressão de quem está assistindo o vídeo foi mais ou menos a mesma. Fala, meu Deus do céu, aí de repente você vai ali. Essa lambuzela. Pois é, mas aí você vai misturando o carmim, mistura um pouco do azul turquesa, põe lá o branco, faz um roxinho bacana. Olha só, galera, que sensacional. E agora o professor está passando bastante o azul turquesa ali, ó, porque como ele desenhou, né, essa rosa maior aqui, então agora ele está dando ali uma mesclada no fundo. O suporte para ela levantar, né? Perfeito. A parte mais escura, né, professor? Olha lá, agora ele já joga ali malandramente o branco ali, ó, e fundindo para quê? Para deixar a rosa fazendo parte ali do fundo, né, que é um recurso que o professor utiliza bastante aqui. Olha lá, bem suavizando, suavizando bem as pontas, né? Nossa, que legal, muito bom. E o que eu acho bacana também, quando você faz esse tipo de composição, você varia o tamanho das rosas, né? Aham. Às vezes você tem umas rosas um pouco menores, tal. Sim. Isso é comum, você olha num vaso ali, as vasas são bem diferentes. Que bonito, professor. E antes que alguém me pergunte, a tinta está bem diluída. O professor trabalha ali com a tinta bem diluída, dilui a tinta no óleo de linhaça. O professor não usa secante, não usa médium, só o óleo de linhaça. Só que tem um segredinho, né? Quando o professor passa o pincel no óleo de linhaça, automaticamente ele passa também num paninho esperto que fica ali do lado. Ele tira o excesso do óleo de linhaça. É, o que fica encharcado, né? Perfeito. Porque senão não dá, né, professor? Encharca... É, aí escorre a tinta. A tinta escorre na tela e não dá em nada, né? Isso também serve pro secante, tá, pessoal? Eu uso secante, às vezes eu uso médium. É a mesma coisa. Eu não trabalho com pano. Eu deixo geralmente um pedacinho de papel. Na verdade eu compro, né, rolo de papel. Até papel higiênico mesmo, mas eu costumo comprar aqueles papéis, um rolão maior lá. E aí quando eu passo o pincel mole ali ali no médio ou no secante, eu também tiro o excesso ali no papel. Porque se eu pegar o pincel da maneira como ele está e já for direto na tinta, com carregado ali de secante ou de óleo de linhaça, aí não dá certo não. Olha que bacana. O professor vai desenhando ali. Nossa, que cor maravilhosa que está. Estou olhando aqui no vídeo, velho, né, está muito bom. O cara surpreendeu, hein? Muito, muito bom. E só de leve ali. Ah, então você vai fazer vermelha? Não, vou jogar mais um rosado nela. Beleza. Aí dá uma variada também, né? É, dá um cor branco. Uhum. Olha aí. Ela vai pegar um pouco ainda. Tá. Você vai... Ah, já jogou um violetinho ali, ó. Ou, violetinha não, perdão, azul turquesa. É, ficou meio violeta, né? Ele contamina aqui, ó. E o legal é que você está puxando a cor do fundo mesmo para a pétala e vambora, né? É. Que legal. É, uma experiência nova para nós aqui, né? Geralmente a gente está acostumado com o fundo, com a tua técnica de fundir ali um pouco, mas nessa você está fundindo mesmo, né? Muito legal, muito show de bola. Para quem não gosta que eu fale muito show de bola, Eu já falei umas cinco vezes aqui. Não mais. Os haters que aparecem de vez em quando aqui no canal. Vamos lá. Olha que bacana. É que não tem. Se qualquer um que estivesse sentado aqui no meu lugar, apreciando o Marcos Renelli pintar, seria repetitivo. Porque a gente acaba gastando o nosso vocabulário de elogios. Porque é muito legal. Você vê o mestre trabalhando com simplicidade, com tranquilidade, com risco. O risco da rosa, quando o professor risca a tela, ele faz um risco assim, meio que só para saber onde vai estar cada elemento. Porque, na verdade, ele pinta. Ele desenha a rosa com o pincel. Então, muitas pessoas já me pediram aqui também, Ah, tem o risco da tela? Não, a gente não tem. Porque o professor, ele só deixa marcadinho ali onde vai cada elemento. E, automaticamente, ele vai desenhando, entre aspas, com o pincel. E, depois, na sequência, pintando e fazendo essa coisa linda aí que vocês estão podendo acompanhar. Olha o contraste ali da sombra, agora na parte de baixo. Eu estou já deixando bem evidente a parte de luz e de sombra. Muito bom, hein? E eu aqui babando um pouco, ó. Agora vem um pouquinho do azul turquesa de novo. Aquele misturinho aqui vai dar um roxinho ali, ó. De leve. Que ali também tem que entrar uma sombrinha. E, ó, pra gente que fica ali com o pincelzinho, assim, fazendo aquela borda bem certinha. Não, solta a mão. Ah, mas é difícil. Eu vou fazer uma tinta fundo e não vou, outra coisa não sai. Pessoal, normal. Normal. Todos nós temos um começo, né, professor? É. Qualquer hora a gente posta aqui no canal as primeiras telas que nós fizemos. Tanto minha quanto tu. Eu tenho umas perdidas por aí, Jesus Cristo. Eu vou te falar, hein? Daquele jeito. Mas é o começo, né? É o começo. Não tem como ninguém sair, tipo... Ah, beleza. Vou... Resolvi pintar. Agora eu me descobri que eu tenho um... Bom, pode ser, né? De repente, o pessoal pode ter um talento ali escondido. E se revela um baita pintor, mas é muito difícil, né? Muita coisa vem do aprendizado, né? Os grandes artistas ao longo da história, autodidatas, tal. Os primeiros trabalhos ali não são nem contabilizados, né? O que mostra não é só a fase mesmo, onde a pessoa já tinha despontado de fato para a arte, né? Olha que bonito essa mescla de tinta nessas pétalas aí. A gente se preocupa bem com as luzes, as sombras. Eu estou preparando bem a... O fundo, né? O fundo, né? Para depois eu vim com as luzes já. Principais, né? Isso. É. Você só está endossando... A gente já vai vendo a rosa antes de estar um branco. Sim, é isso mesmo. A gente olha aqui e já tem um formato, já. O cérebro da gente já identifica quando está batendo a luz, a sombra. Está tudo muito evidente, entendeu? Nossa, é muito bonito. Ficou muito suave, professor. Esse é mais um daqueles que você não vai querer vender, né? Professor Marcos Venele se apega aos quadros, viu? Eu vou contar os segredos aqui para vocês. O problema do artista é esse. É. Do artista é o Marcos Venele, porque eu não tenho... Esse é o problema, não. É, tem artistas que não são, mas... Estou brincando, professor. Estou te alugando aqui. É. Mas é verdade. Não, é verdade. Às vezes você faz aquela tela que você fala... Hum... Essa daqui, que as telas que eu tenho do meu acervo pessoal, algumas pessoas já perguntaram. E aí? Vende do seu acervo pessoal? Pô, não vendo, galera. São telas que eu fiz em aula aqui com o professor Marcos Venele. Eu tenho também telas que eu participei de workshop do Douglas. Douglas, do Douglas Faschetti. Ah, não dá para vender, não. As do Marcos aqui, eu tenho vários tipos de flores. Então, quando eu quero fazer alguma coisa e me basear, são minhas referências. Mais que uma revista, eu tenho a tela pintada. Então, para mim é difícil também desapegar desse tipo de quadro. Agora, os quadros, de repente, que eu pinto, não. Aí vai de boa, vai embora. Beleza. Agora o professor misturou um pouco de carmim a mais ali. Reforçar o brulinho. Uhum. Aí já começa algumas definições mais contundentes ali, né? Nossa. Já estou até vendo. Na hora que você jogar a luz aí, isso vai explodir aí na tela. Se só com o fundo já está desse jeito, vocês veem, né, pessoal? O que é a mão do artista, né? A leveza da mão do artista, né? Agora ele pegou um pouquinho de laranja com branco ali. Ele consegue misturar as cores, fundir as cores, sem sair do formato. E também proporcionando um fundo levíssimo. Olha lá o laranja com branco agora, ó. Eita, ó. Laranja com branco, quem diria, hein? Branco titânio. Aí o fundo bem feito. Já vai ajudando o professor. Esse pincel que o professor está usando é o Condor 441 número 12. Isso. Eu já decorei já. O pessoal me pergunta sempre. Então já acabei decorando. E galera, eu vou falar para vocês. Não é maldade não. Mas tem alguns pincéis, às vezes, que a gente usa aqui. Que já estão bem velhinhos. E como a gente cuida direitinho dos pincéis. Eles ficam velhinhos. Mas ficam bonzinhos para pintar. E só que eles acabam perdendo as informações da referência, né? Então, se você quer também que os seus pincéis aí fiquem velhinhos e fiquem bons. Dá uma garimpada aqui nos vídeos do canal. Tem um tutorial. Um vídeo que eu fiz. É um vídeo curto. Acho que deve ter mais ou menos uns 10 minutinhos. Em que eu ensino a limpeza correta dos pincéis. Tanto eu, quanto o professor Marcos Venele. Cuidamos do nosso material daquele jeitinho que está lá no vídeo. Isso ajuda muito a manter as cedas dos pincéis sempre juntinhas. Para poder fazer esses arremates finos aí que vocês estão vendo. Porque se você não cuidar, o pincel fica esgarçado. E aí na hora de fazer essas pétalas não saem não, tá? O pincel às vezes está antigo, que nem o do professor ali. Mas as cerdas estão meio juntinhas. Se estiver aberto, não sai, né professor? Não. Não dá para fazer esse arremate fino aí, né? Não, ele tem que estar bem juntinho, né? Nossa, Venele, que show. Você colocou a cor mais clara ali. Agora você está vindo com umas pétalas mais escuras. Está dando contraste tão legal. Ali naquela parte branca. Nossa, que bonito, cara. Que bonito. Vou ter que escolher um título bem bacana para esse vídeo aqui, hein? Lembrando, o professor está homenageando o mês dos namorados. Gente, esse é o primeiro vídeo, né? Primeiro? Não. Eu postei um vídeo no domingo, verdade. Esse é o segundo vídeo. Mas o primeiro homenageando aí o mês dos namorados. Com um belo arranjo ali de rosas. Que eu vou me furtar a falar qual é a cor. Porque, sinceramente, eu vou usar ali que é um lilás clarinho, mesclado com vermelho, enfim. Com um lilás esverdeado. Lilás esverdeado. Aí falou o artista, né? Quem sou eu para contradizer, né? Nossa. Show, hein? Vou pôr mais branco. Manda branco aí, professor. Sem problemas. Muito legal. Até nessa hora aqui, dá legal pegar um pouco até da palheta. Em algumas edições do vídeo, talvez nessa parte eu esteja pegando aí a palheta também. Eu vou diluir um pouquinho. Sim. Ah, detalhe. Quando você... Quando o branco está muito... Muito grosso, né? Tem que... Espeço. Deixar ele mais pastoso, né? Para esse tipo de trabalho, o branco tem que estar bem lisinho. Detalhe, galera. O que o professor faz? Ele vê ali a viscosidade da tinta. Se ele percebe que a tinta está muito grossa, que é normal, tá? A gente guarda os tubinhos, tal. Ele vaza sempre um pouquinho de óleo de linhaça. O professor tem uma técnica dele ali, que ele pega um pouquinho de óleo de linhaça, assim, com a espátula. Só um pouquinho. Mela a espátula no óleo de linhaça e aí ele mistura ali no branco. A tinta já ganha corpo. Ela deixa de ficar ali grossa, ela já fica com a viscosidade, como se estivesse guardadinha ali, selada dentro do tubo. Ah, como que eu sei se a tinta precisa desse tratamento ou não? Aí é a tua identidade com a tinta, né? Na hora de pintar. Se você passar o pincel e falar, ixi, essa tinta aqui está meia dura, então você pode fazer isso, tá? Coloca ali a tinta na palheta, pega a espátula, dá só uma meladinha ali no óleo de linhaça e mistura. Aí você vai perceber que a tinta vai ficar mais leve. Olha que bonito. Olha que transparência. O que que é isso? Olha, só nas pontas, ó. Aí vem e dá uma esticadinha no pincel, ó. E esse é o Marcos Veneli. O que que é isso, hein? Sensacional. Sensacional. E não adianta, de repente você pode até ter adiantado o vídeo pra estar justamente nessa etapa que eu tô falando isso aqui, que você adiantou o vídeo. Mas se quiser saber como é que chegou nessa transparência, aí tem que voltar o vídeo e assistir um pouquinho. Porque o processo do fundo, eu posso garantir, foi bem mais trabalhoso do que as pétalas que o professor tá fazendo agora. Tô certo ou tô errado, professor? Tá certíssimo. Porque você caprichou nesse fundo pra dar esse efeito, hein? Que coisa linda. Olha isso, pessoal. Sensacional. Olha os recortes, como eles são ao contrário das pétalas que estão na luz ali, tá vendo? Nossa, ficou bem bojudo, hein? Tá no estilo rosa reduté, né? Quase. Quase isso, né? Temos um vídeo aqui que fizemos em duas... Na verdade, são dois vídeos, né? Um mini curso de rosas reduté. Galera, tudo bem. Tem gente que já tem bastante intimidade aí com a tecnologia. Eu vou ser redundante no que eu vou falar aqui. Mas, de repente, quem não tem, vale a dica. Dá uma olhada no nosso canal aqui, na parte de cima. Tem uma aba ali, escrito Playlists. Tá? Playlist. São listas ali de vídeos e eu deixo tudo separadinho lá. Então, você tem playlist do Marcos Veneli, tá escrito só rosas. Marcos Veneli. Se você clicar ali, vai abrir todos os vídeos de rosas na sequência. Só paisagens, Eduardo Meceneiro. Clica lá, vai estar todas as paisagens ali. Então, fica mais fácil, ao invés de você ficar galimpando, indo lá atrás dos vídeos e tal. Dependendo do assunto que você quer ali, eu já deixei tudo nas gavetinhas corretas pra vocês. Isso ajuda bastante. Então, pra quem tá chegando agora, tá conhecendo um pouco mais essa dinâmica do YouTube, é mais ou menos por aí. Olha que bonito. Eu não me canso de ter outro. Nossa, Veneli, isso ficou muito bom, cara. Eu não vou deixar você vender essa tela aí, não. Ou melhor, eu vou comprar ela de você. Você quer ficar com ela? Eu vou comprar essa tela pra mim. Sensacional. Olha aqui, agora vai na mesma pegada, né? Ah, eu vou pensar se eu vou vender. Mas é, ó. Ainda tá fazendo pirraça aqui no vídeo do canal. Eu vou pensar. Ah, pensar no caso. Não, mas tá muito bonita, Veneli. Esses tons que você puxou aí ficaram sensacionais. E essa maior que você fez aqui, as pétalas nas laterais, as pétalas mais abertas, elas puxaram um pouco do azul turquesa também. Sim. Ficou bem transparente. E a orientação ali é a mesma, tá, galera? Ele tá usando o laranja com o branco. Agora ele pegou só um pouquinho da sujeira do Carmin. Pra dar esse formatinho leve. No estilo mais ali porcelanizado, ó. Eu já falei isso aqui no canal uma vez. E eu vou falar novamente. O professor Marcos Veneli começou no meio artístico. E não foi através de tela, não, tá? Ele era oriundo ali da escola de porcelana. O professor é o pintor de porcelana. Era não, é. O professor continua pintando porcelanas aí. Mas ele acabou sendo bastante conhecido também. E é bastante conhecido através das telas, né? Sim. Que ele conseguiu desenvolver ao longo do tempo, né? Sua identidade artística. Através desse tipo de trabalho maravilhoso que vocês estão vendo aí, ó. Por isso que ele viaja entre diversos estilos aí. Rosas mais porcelanizadas, aquareladas. Rosas mais no estilo da Caterine Klein, enfim. E também no estilo Marcos Veneli, né? Já tem vários amigos aí que vêm acompanhando a gente. Sempre deixa os créditos ali quando reproduzem as telas do professor. Essas rosas que vocês estão vendo aí são rosas do estilo Marcos Veneli. Melhor estilo Marcos Veneli. Show! Eu adoro esses recortes aí, ó. É tão fácil de fazer, pessoal. Se vocês soubessem como é fácil. Eu sofro um bocado. Muito bom. Olha isso. Bacana demais, hein, Veneli? Olha, sinceramente. E com esse fundo turquês aí. Nossa, é um tipo de tela que alegra qualquer ambiente, hein. Cadera, tá muito clássica. Acho que vai... Acho que eu vou colocar alguma coisa escrito assim na sua descrição. Porque, sinceramente... Olha lá, pessoal. Uma marca de tinta. Olha como ele deixou falhado. Parece fácil, mas... Uma coisa assim, meio sem intenção, é o que vai saindo. É meio no... É, mas você... Cara, parece que tua mão já sabe o que tem que fazer. Um pouco é da intenção, mas... Sim. É o sem querer querendo. Então, você tocou no... É, mas você tocou no assunto agora... É o sem querer querendo. Isso, mas você tocou no assunto que é legal, hein. Quem pinta, vale até a pena a gente levantar esse debate aqui. Pra depois a galera comentar aí, deixar nos comentários. Com o tempo, né, quem vai se dedicando aí à pintura e tal. Tem tela que a gente sofre um pouco, né, Vener? Não tem como, né? Às vezes você, por mais know-how que tenha, sofre um pouquinho pra fazer algumas coisas. É. E tem algumas coisas que começam a acontecer ao longo do processo, né? Que é o que você falou. Parece que é meio sem querer, mas eu acho que... É meio no intuitivo, assim, sabe? E detalhe, por mais que a pessoa pinte, ela nunca sabe exatamente como vai ficar a tela, né? Não. Eu já ouvi essa história, né? Por isso que eu vou levantar esse debate aqui. A pessoa fala, ah, não, eu sei exatamente como a tela vai ficar. Poxa, eu não sei exatamente como minhas telas vão ficar, não. Não, porque pintura é sentimento, né? Sim. Tem muita coisa envolvida, né? Não é só a técnica, né? A gente tem a técnica, mas o que vai sair depende muito do estado de espírito da gente. Sim, sim. Como a gente está naquele dia. Sim. Tem dia que, por mais que você queira pintar, não vai, né? Não vai. Eu, na época que eu dava aula, acontecia isso. Tinha dia que, pô, tinha lá cinco alunos, né, por aula. Eu procurava manter essa quantidade pra ter uma atenção, dar uma atenção pra todo mundo. Você também, né, trabalha nesse estilo, né? Ah, tem dia que a coisa não fluía, cara. Aí, rabiscava daqui, pincelada dali, vai. E tinha dia que todo mundo saía mais leve, enfim. Normal, né, professor? Então, é sentimento. Então, tá bom. Então, fica aí o debate. Se vocês quiserem contar, galera, um pouco da experiência aí com a pintura. Se isso acontece, de repente, umas misturas, assim, que você faz do nada. Você fala, nossa, nunca pensei em misturar essas tintas aqui. Deu um tom, um tom bacana. Com a gente acontece, tá? Mesmo depois de muito tempo de janela. Olha só o que que é isso, hein? Por exemplo, eu não fazia ideia de que ia ficar essa coisa linda aí, quando você começou. Falei, ixi, esse borrão aí, o que que o senhor não tá inventando? E olha o que aconteceu. Apesar que eu tenho, né? Eu vou ser sincero também, né? Quando você fala, eu vou ser sincero, parece que você não tá sendo sincero, né? Mas, não, eu sempre confio na mão aí do professor, porque eu já tô acostumado, né? Já conheço Marcos Venerha há muito tempo, né? Então, eu sei que as misturas ali carregam, além do sentimento, né? Da pintura, a técnica também, né? Então, mas os tons que você trouxe aí são sensacionais. É, tem um pouco do sentimento, mas também tem a técnica, né? Uhum. Olha isso. Aí, o dia que você estiver bem nervoso, assim, vai pintar, a rosa não sai. Já pensou? Já aconteceu isso, professor? De fazer uma rosa? Bom, só que foi lá atrás, né? Porque, mas atualmente também, às vezes vai fazer, fala, nossa. Tem dia que não tá legal. Não vai, né? Pega a espátula, arranca tudo como... É verdade, boa. Boa. Aí, ó. Sai, pega a espátula, arranca tudo. Raspa, tira e faz de novo, né? É, melhor que ficar fazendo lambança. É, e tem um detalhe, quando você tenta corrigir, às vezes, começa a perder a mão do desenho da... Porque esse estilo de pintura, assim, do meu, meu, é uma coisa que tem que seguir uma sequência. Tá. Se desandar alguma coisa, se começar a misturar muita tinta... Danou-se. Aí, já lá, aí você perde aquele... É, é como se fosse uma receita de bolo, né? Se desanda, aí você tem que recomeçar de novo, refazer o fundo, se você misturar muito, né? Uhum. É uma receitinha de bolo, né, professor? Trabalha bem o fundo da... Mas só que tem que tomar cuidado para não envolver muito as tintas, né? Sim. Deixar a mão mais leve. Por isso que quando eu falo deixar a mão leve, é uma coisa bem subjetiva, né? Porque você vai falar, tá, o que é deixar a mão leve, né? Qual que é a leveza da mão? Aí varia de artista para artista. Mas é uma coisa que quando você se propõe a pintar, com o tempo você aprende isso, né? No começo eu ouvia muito isso e falava, mas como assim a mão leve? Como é que eu vou deixar a mão leve se eu tenho que passar a tinta na terra? Com o tempo você começa a perceber que tem sim. Quando você tira o pincel, você... Não tem como explicar. É sentimento. É fazendo o que você aprende. E eu vou falar, esteja disposto, se você está querendo entrar para o mundo da pintura, seja em porcelana, pintura acrílica, óleo, qualquer manifestação artística, esteja disposto a sofrer um pouquinho. Não adianta achar que vai fazer. Não vai, não vai. O caminho é um pouco longo. Para alguns, às vezes, ele é um pouco menos longo, né? E para outros, bem mais. Pelo aprendizado, pelo tempo, enfim. É, depende muito de pessoa para pessoa mesmo. Uhum. Certo. O importante é não parar, né, professor? É. Porque se desistir algo no começo, é que nem aquela academia que você se matriculou, vai lá, faz duas aulas e depois para. Estou falando isso porque eu já fiz isso, tá? Me matriculei, fui lá, fiz duas aulas, paguei seis meses, fiz duas aulas e não fui mais. Eu fiz a mesma coisa. Olha que beleza. Acho que é muita gente que faz isso. É aquela empolgação, né? É onde a academia ganha dinheiro. É isso, verdade. Não, mas tem aquele que não, né? Tem aquele que vai, faz, tal. E aí, com o tempo, vê o resultado, né? É isso. É dedicação. Tem que estar afim. Eu parei porque me deu uma baita de uma dor nas costas. Aí você falou pronto. Eu tive que fazer fisioterapia. Pois é, professor. Pode acontecer também. Que tristeza. Eu vou falar disso de vez em quando. Dá uma repuxada no nervo ciático aí também. É. Que eu vou te falar, viu? É a idade chegando. Isso porque eu já era mais jovem, faz anos isso aí. Ah, então é bom nem tentar agora também. É que eu não vou nem falar quantos anos foi isso aí. Não, não fala esse negócio de idade não. Se não. Que a gente está entregando tudo aqui, viu? Eu faço aniversário. Ah, apesar que da última vez eu coloquei, né? Eu fiz 51. Aí eu coloquei lá 51. Boa ideia. Aí todo mundo já sabe, né? 51 aninhos. Já passei meio século. Olha que beleza. Mas hoje a gente está vivendo melhor. A gente está vivendo de forma mais alegre. Tem bastante recurso. Mas o importante é viver com muita fé também. Isso é importante. Olha que bonito isso daí. Ei, velho. A puxadinha ali do branco, ó. Misturando com azul turquesa lá do fundo. Eita, nós. Eu tenho que desviar o assunto porque o cara dessas pinceladas aí arrebenta, né? Olha que bonito que ficou essa pequenininha aí. E tem outra ali que você não vai esquecer não, né? Que está atrás da folha ali, né? Que você falou, ah, eu falei, você vai fazer o quê? Você falou, ah, eu vou fazer um botãozinho lá. Olha ali. Olha a simplicidade. Olha a rapidez que ele faz o botão. Aí, coloca um borrãozinho lá. Como quem não quer nada. Fazer o botãozinho. Aí, afemaria. Mas nem a pau que ia fazer isso. Tem que ter muita confiança no taco, hein, pessoal? Fala aí, ó. Tão bonitinho. Ele vai lá e mete um borrãozinho ali. Mas, ó, fica olhando que bonitinho, ó. Ó porque o pincel tem que estar com a cedra juntinha, tá vendo? Agora eu vou pegar o menorzinho. O menorzinho, né? É tudo da referência do Contra 441. Aí o professor pega o 12, aí ele pega o 8. Agora, por exemplo, acho que é o 8, né? Isso, agora é o 8. Aí, eu tô bom, hein? Tá, tá claro. O olho tá treinado já. Eu não tinha visto, não. Olha, coragem, hein, pra fazer isso daí. Já colocar dois botões do nada ali. Ah, esse aí já vai dar um formatinho. Nossa, Venele. Que quadro bonito que você fez. É, você que tá indo longe. Não, tá sensacional. É, você que não tá muito perto, né? Eu tô aqui. Você tá cercado de rosas, né? Porque a gente começou, tinha o quadro de rosas da sua lula que nós deixamos ali de fundo, né? Pra alegrar ali, pra não ficar só o creme da parede ali, né? E tem também, ó o professor fazendo o acabamento ali, ó. E tem também o quadro de rosas amarelas que você fez, que ficou... Ficou um encanto, né? Sensacional. Olha ali, pessoal. Imagina, como é que você vai fazer esse risquinho, ó. O professor fez com o pincel chato. Mãozinha bem leve, só na pontinha. Se você tiver com o pincel esgarçado, não sai. Olha que bonito. Esse é o estilo porcelana mesmo, hein? Ó. Eita. Sabe, sabe, ó. Que bonito. Sensacional, senhor Marcos Venele. E eu vou falar aqui... Eu não esperava por isso. Essas rosas caindo assim, ó. Nesse arranjo. Com esse fundo turquesa. Nossa. Que privilégio ver você pintar, Venele. Sensacional. Pode só fazer uma correçãozinha. Ah, faz se você quiser aí, filho. Você pode fazer o que você quiser. Tá muito bonito. É que eu queria mais... É, correção pelo seu... Ah, você quer deixar mais transparente ainda? É, que eu vim aqui... Olha isso. Olha aí, galera, ó. Eu não gostei muito dessa... Normal. Pode corrigir, professor. É o que você falou, ó. As correções, tá vendo? Vai lá. Olha isso. Vai ficar mais legal do que tá, ó. Pra dar mais... Bonito, hein? Oi? Deixar mais transparente. Sim, ficou bem transparente agora. Sensacional. Se quiser fazer seus arremates... Ah, essa sombrinha... Que você sempre joga aí nessas pétalas viradas... É, pra dar mais volume. Uhum. Show, hein? Nossa, ficou muito bonito. Rosas. Que eu... Vou me furtar aí a falar a cor. Uma excelência. Uma beleza. Rosas no estilo Marcos Veneli. Ali os arremates do fundo. Pequenas pinceladas. Tá bonito. Muito, muito, muito bonito. Muito bom. Uma misturebinha ali. É só umas... Perfumaria. Perfumariazinhas, né? É. Como sempre, né? A gente olha e fala... Nossa, tá bom pra caramba. Aí ele vai lá e fica dando uns retoques ali e tal. Que é normal. O agulho do artista é bem mais treinado que o nosso. Pô, esse não vai galho também, nem nada. Porque já tá... Ah, não. Já vem de lá de cima. Aliás, se colocar o galho não dá, né? Não, não. E açaí pro lado ali ia ficar meio sentido, né? Show. Show, né? Posso dar mais uma coisa assim? Pode. Pode dar mais um retoque aí. Depois que eu vou longe, eu vejo alguma coisa. Sem problemas. Eu quero dar mais purecidinha. Ah, entendi. Eu achei que ela tá chamando minha atenção. Você quer tirar um pouco o foco da folha e deixar... Olha só galera, ele foi pra tirar a euforia daquela folha ali, que ele achou que ela tava tirando muito a atenção das pétalas. Aí é o olho do artista. É importante a gente ver como ela já ficou mais discreta ali, ó. Ela tá sensacional. Senhor Marcos Venele, posso seguir aqui? Pode. Tô liberado? Tá liberado. Galera, mais uma vez, hein? Que privilégio poder acompanhar essa composição, esse fundo turquesa sensacional e essas cores que envolveram as seguintes tintas. Carmin, vermelho francês, um pouco de alaranjado, ou melhor, laranja. É azul turquesa e branco. E olha o que resultou. Sensacional, né? Esse dispensa comentários Marcos Venele. Galera, deixa seu comentário. Chegou agora, se inscreve no canal. Pessoal, vamos cada vez mais levar a arte mais longe. E contamos com vocês. Muito obrigado. Um beijo, um abraço. Como sempre, valeu!